Recado do telespectador, DDD3399111443. Como foi seu fim de semana, lindão, lindona? Foi tranquilo, Lamonia, seu fim de semana? Você me disse ontem que comprou o Marmitex, rapaz. Você almoçou no Marmitex ontem. Como foi seu fim de semana, Bebianos? Esqueci de te perguntar. Foi muito bom, né? Tudo certinho? Gabigol, Gabigol, como foi, Gabigol? Depois de sábado, porque até sábado da noite eu sei como é que foi. Tudo ruim. Tudo ruim. O Gabigol foi o fim de semana, foi todo ruim. E o Valber? O Valber, não vou nem perguntar, porque o Valber fez uma cirurgia no dente e comeu dois pratos de macarrão na igreja. Um homem que faz cirurgia no dente e come macarrão quente. Ah, o diretorzão tá lá, Rinatou, Albuquerque Júnior. Fim de semana nosso foi ótimo, o meu foi excelente também. Vão comigo aqui, ó. Boa tarde, Nico. É, não foi excelente a esse nível. Mesmo porque eu estava debaixo de chuva, né? Olha a felicidade da pessoa que te pediu pra tentar adivinhar onde ela está. Isso é Cancún, não é não, Namonier? É, é naquela pegada lá, ô, 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 ô. Não, não que eu conheça. Eu estou reconhecendo pela fotografia. Eu já vi muita foto no Google. Ela fica pedindo para a sobrinha dela mandar mensagem pra vocês aí, dona nenenzinha. Ah, na Flórida. Ah, só alegria lá na Flórida. Ei, Gleice, aí tem dinheiro, hein? É, menino. Por que que a pessoa não manda a foto, ô, Val, me manda aí, assim, gentileza, comunicar o Nico, que estamos comprando uma passagem pra ele lá também, tirar uma foto naquele lugar ali, ó, na Flórida. O que, Gabigol? Te leva comigo, garoto. Oxi, vai lá e conversa com o cônsul. Fala, eu sou amigo do Nicomédi, você trabalha com ele lá no Balanjo Geral. Na hora ele emite pro seu carimbo lá. É, ainda mais só você falar que você nasceu em Valadares, não é não? É. Boa tarde, Nico. Quero mandar um beijo para minha prima Kerlen, que mora no bairro Esperança, em Patiga. Aí está a Kerlen do bairro Esperança. É o Victor Hugo Kerlen. Forte abraço pra você. Próxima. Olá, boa tarde, me chamo Belkis e gosto do programa Balanjo Geral. Manda um abraço pra minha mãe e meu pai, Elze Jair, obrigado. Eu espero estar pronunciando o seu nome correto, mas em razão de ser um Z, pode ser Belkis, não é, ô Felipe? Felipe que é bem versado aí nessas questões de nomes terminados com S ou Z. Beatriz, Beatriz. Tá aí, dado o recado, é Belkis, não é? E o meu, já que é pra falar de nome difícil, eu me chamo Nicol Medes. Esse moço que está ao meu lado se chama Lamonier Alves. É, o seu nome, o Alves, não é? Próxima. Ei, Nico, aqui é a Tainara de Teoflotone. Queria dizer para o meu namorado, Leomar, que eu o amo e sou um feliz por tê-lo em minha vida. Abraços, Nico. É, Leomar. Lasqueira, hein? Nós também, isso que nós estamos em outubro, hein? O dia dos namorados só em junho do ano que vem. Tem mais dia dos namorados, não. O dia de declarar amor é só no dia dos namorados, não é, não, Lamonier? Ou pode declarar todo dia. Todo dia é dia, Lamonier. De quê? É, Lamonier. Ao respeito, a próxima. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Alice. É, está com Y. Eu sou Joado. Pode ser Lice também. Alice do Bar de Lourdes. Manda um abraço para o meu neto Joaquim. Adoramos o seu programa. Você é nota mil. Abraço para você e toda a equipe. Um beijo para o neto Joaquim e para todos no Bar de Lourdes. Boa tarde, Nico. Eu sou o Jeremias. Fala, Jeremias. Um abraço para você. Você é nota mil. Jeremias, mas tem um oclinho ali escuro, né? É. Olha aí, Lamonier. Lá perto da sua área. Lá, ué. Perto da casa do Bebiano. Não é, Bebiano? Não, parece. Não é não. Não é não. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia? Espero que sim. Sim. Está. Como estamos na primavera, olha que árvore com flores lindas no meu bairro Esperança. Ah, lá em Patinga aí, ó. É, achei que era perto do Bebiano. Mas aparece a rua do Bebiano lá, ô. Não parece, não? No Vila Parque de Turunin. Não parece? Não tem a rua desse jeito, não? Ah, não tem. Tem. Eu vou lá hoje fazer uma foto, tá bom? No meu bairro Esperança tem muitas e de várias cores. Abraço a todos. É, Marlucia. Faz um buquê de flores desse pra eu dar pra esses meninos aqui que sabem nada de romantismo. Boa tarde, Nico. Aqui é o Edson Rodrigues de Coronel Fabriciano. Manda um alô pro meu filho Caleb de 6 anos. Alô, Caleb! O Caleb tá lá em Coronel Fabriciano. É filho do Edson. O Edson tá ali, rapaz. É, Lamoniela. A boné dele, parece que ele gosta de carreta também. É, estradeiro. É, estradeiro. É, estradeiro.